Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula para a gente finalizar. Então, hoje é dia 4 de setembro de 2020 e nós iremos finalizar a nossa caixa. Aqui, ó, a tampa já está seca e a caixa também. Olha lá! Então, iremos precisar a caixa, iremos precisar das folhas de gibi, que a professora já separou, uma tesoura, um pincel, essa lixa aqui eu uso, mas quem não tem essa lixa pode ser uma lixa de unha, tá bom? E o selador para decoupage. Então, vamos lá iniciar. Vamos começar com a nossa tampa. Então, o que vocês irão fazer? Nós iremos recortar a... uma parte do gibi. Vou tirar aqui, pronto. Olha lá! Vocês vão colocar em cima da tampa, ok? Irão medir, olha lá, tá vendo? Ó, a senhora vai passar bem aqui com a... para fazer as marcas, só para vocês olharem as marcações aqui, tá? Então, para iniciar, iremos espalhar a cola. Então, vamos colocar cola. Aí, vocês vão espalhando aí a cola, tá bom? Eu vou espalhar com o pincel. É como se vocês fossem pintar novamente a nossa tampa. Só que nós iremos passar cola, ok? Terminamos. Agora sim, iremos colocar lá do gibi, bem nas marcações que já fizemos. Sempre passando a mão assim, para não acontecer de terar ou fazer algumas bolhas aqui, tá? Olha lá! Aí que vai entrar a lixa, olha lá! Deixa eu arrumar bem aqui para vocês visualizarem. Nós iremos fazer o seguinte. Vocês irão passar essa lixa nos quatro cantos. E olha só como ela corta, tá vendo? Deixa eu tirar aqui, ó. Ela corta, ó. Viram? Como é legal? Novamente. Vão passar a lixa nas laterais. E depois só tirar aqui, ó. Tá vendo que a mistura tá tirando? Bem legal, né? Aqui novamente. E olha lá. Terminamos. Só falta um lado. Dá certo com a lixa de unha, tá, pessoal? Dá super certo. Olha só. Aí, se ficar um pouquinho, vocês tiram. E aqui está. Ok? Agora, iremos fazer isso, esse processo, nos quatro cantos da nossa caixa. Então, a professora vai medir. Eu sempre faço essa dobra, porque na hora de colocar lá, eu já sei. Aonde que vai ficar o meu gibi. Então, irei passar novamente a cola. Irei espalhar, olha lá. Espalha, espalha. Ok. Como eu já fiz, né, a marcação. Vai com bastante cuidado. Ponta com ponta. E ok. Passa a mão, pra não acontecer o quê? Bolhas. E já vamos cortar. Olha lá. Cortei aqui. E vou cortar aqui. Novamente, aqui na lateral. E ok. Olha lá. Eu preferi usar essa borda branca aqui, tá bom? Então, como eu fiz a borda branca, eu vou seguir novamente essa borda branca nos outros cantos do gibi. Ok? Então, vamos lá. Vamos passar a cola. Lembrando que a professora falou, sempre escolha uma história do gibi que tenha imagens parecidas. Então, eu escolhi uma história. Passa. Ok. Iremos aqui. A lixa. Novamente, iremos passar. Mais aqui. Passa. E ok. Mais uma. E ok. Olha lá, estão vendo? Seguindo a borda branca. Então, eu vou pegar aqui. Essa é a continuação da história, tá? Iremos passar cola novamente. Ok. Faz a medida. Essa medida, se vocês obterem dificuldade, como a professora falou, pede ajuda para a família, tá bom? Vamos passar aqui a lixa. Cortou. Vai ficar uma caixa bem bonita e bem legal. Tá pegando o formato, estão vendo? E por último, aqui. Vamos passar a cola. Eu vou pegar essa revista, essa outra folha da história. Aqui, já vou explicar para vocês, porque vocês observam aqui, que tá meio que estragou um pouquinho da borda. Então, eu não vou usar essa daqui. Vou usar essa que tá mais perfeita. Tudo isso, nós temos que observar na hora de fazer um trabalho, tá? Para ver se os materiais estão ok. Se não vai aparecer na peça que você está fazendo. Tudo isso tem que observar. Mas, é muito fácil de fazer esse aqui. Muito, muito fácil. E é legal que vocês podem dar de presente para alguém, né? Presentear alguém. E terminamos. Olha aqui. Deixa eu pegar a caixa. Eu resolvi deixar ela com essa borda branca, tá bom? Porque eu acho bonito. Mas, caso... Eu vou pegar um pedaço aqui para vocês verem. Se vocês acham que devem tampar, ó. Deixa a opção também, se alguém quiser tampar toda a caixa. Eu acho legal porque dá para você diferenciar a tampa da caixa, sabe? Dá para ver que é diferente. E aqui no fundo, a professora não vai colocar. Se vocês tiverem o interesse de colocar no fundo, sem problemas. Aí, como eu falei, tem que achar uma história que combine com a caixa, tá bom? Que seja a mesma história com figuras parecidas. Ok, professora. Terminamos. Agora, vamos para o último passo. Nós iremos passar esse selador. Vou abrir aqui para passar o selador para vocês. Vou pôr até um pouco aqui na mesma tampinha. Na tampa do selador mesmo. O que esse selador vai fazer? Ele vai selar a imagem. Então, o quê? Vocês vão espalhar. Ele é transparente, tá? Vai ficar com aquele brilho. A peça vai dar um brilho. Vocês vão ver quando secar. Vai ficar bem legal. E daí, o que o selador faz? Ele protege. Protege a folha do gibi. No caso, se tiver... Coloca alguma... Algo em cima da caixa, por exemplo. E pode acontecer de rasgar. Enfim, para não danificar a peça, tá bom? Aí, esse selador vocês passam em cima. Ele está aqui. Se vocês observarem, parece que ele está... Vai ficar branco. Não. Ele seca. E se adapta à peça, tá bom? Então, vocês irão passar o selador aonde... Vocês passaram a tinta para ter o brilho total da peça que a gente está fazendo, tá? A professora vai passar em toda a borda aqui da peça. E vocês irão fazer o mesmo aí em casa. Quem acha que deve passar mais uma de mão na peça de tinta? Passa mais uma. Quem acha que não precisa? Ok. Ó, vai ficar assim porque está molhado. Mas, depois de seco, vai ficar bem legal essa peça. Vamos pôr mais um pouco aqui do selador. E iremos passar no restante. Porque eu estou com um pincel pequeno. Mas, se você tiver um pincel maior em casa, para trabalhar, facilita também. Ok. Passei. Agora, aqui na outra borda. Finalizei. Eu fiz aqui do personagem, vocês observarem, eu fiz do personagem Chico Bento. Tá bom, pessoal? Fiz do Chico Bento. Vocês podem fazer quem gosta da Mônica, da Magali, Cebolinha. Aí, vai ficar a critério de vocês. Vocês vão escolher qual personagem que vocês vão fazer. Olha, terminamos. Deixa eu deixar aqui do lado. Isso. Aqui está. Não passei aqui, tá? No fundo, eu não passei. Se vocês quiserem, vocês podem passar. E olha lá. Vou colocar aqui a tampa. Só para vocês olharem. Olha lá como ficou bonita, viu? Não vou mexer porque está molhado, vai secar e vai ficar com brilho. Vai ficar bem bonita. Então, o que a professora vai deixar? Vou deixar secar sem a tampa. A caixa e a tampa separadas. Tá bom? E assim que tiver seco, vocês vão ver que vai ficar linda essa peça. Podem dar de presente, pode fazer para vocês. Vocês vão escolher o que vocês irão fazer com a peça de vocês, tá bom? Então, é bem fácil, bem legal de trabalhar esse artesanato aqui que fizemos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vão organizando tudinho aí, tá bom? Ó, a professora já está aqui, ó. Vou fechar. Sobrou selador na tampa. Guarda. Lembra que a professora sempre ensina. Temos que economizar nossos produtos. Podemos fazer muitas atividades ainda. Então, guarda tudo. Lavar as mãos. Guardei. Pincel irei lavar. Os restos de pipoca, amassar e jogar no lixo, tá bom? Sempre organizar o ambiente de trabalho de vocês. Deixe a peça secando e ok. Fechamos essa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vai ter muito mais atividades, tá bom? E um abraço para vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau.